Olá, saúde em todo o Brasil. O presidente Lula anunciou hoje a retomada do programa Mais Médicos. O objetivo é garantir atendimento de qualidade para a população que mora em localidades remotas no interior do país. Além de contratar novos profissionais, o programa prevê investimentos para a construção e melhoria de unidades básicas de saúde, com a qualificação dos trabalhadores envolvidos. Justiça social. O novo Bolsa Família começa a ser pago hoje. O benefício familiar será de R$ 600. Uma novidade é o adicional de R$ 150 por cada criança até 6 anos. Ao todo serão 21 milhões de famílias contempladas, com investimento recorde de R$ 14 bilhões esse mês. O Ponto Gobi de hoje fica por aqui, mas a semana está apenas começando. Acompanhe mais notícias nas nossas redes sociais.